Nós vamos fazer uma decoração de Natal, ok? Começando enchendo as bolinhas, olha, deu essa ponta, esse bico, ó, você puxa, ó, puxou, o bico some, ok? Como você me conhece, eu vou enchendo a boca que é mais fácil. Você viu o biquinho? Olha, de novo, hein? Puxa, o bico some, ok? Pronto? Você pode encher com a bombinha, tá, gente? Eu tô enchendo com a boca aqui, porque vai limpar meu pulmão. Obrigado, respeito, dia feliz. Preciso de ti, eu preciso de ti, eu preciso de ti. Agora, olha, esses são os balões que nós vamos usar no aro, ok? Então, você enche dois e mais dois. Tá ensinando, tá, gente, no meu canal, na capa do canal, é o que melhor pode te ajudar. Pra quem não sabe, olha, você enche os dois, amarrou o bico, juntou, pronto, agora vamos lá. Gente, esse é o mais fácil, tá? Não tem chororô, todo mundo aprende, todo mundo consegue fazer. Ah, e a armação, eu vou colocar aí embaixo na explicação, tá? Como fazer essa armação e deixar ela aí na sua casa, guardadinha aí no canto. E tem no meu canal como fazer a base que segura essa armação, ok? E tem no meu canal como fazer a base que segura essa armação, ok? Sem a tua presença não virei. Ela é minha segurança, me dá esperança de uma vida feliz. Pessoal, se inscreve, muito obrigada por todos vocês estarem aqui comigo, brigadão. E dá esperança de uma vida feliz. Sem a tua presença não viverei. Não viverei. Sem a tua presença não viverei. É a minha segurança e a esperança de uma vida feliz É a minha segurança e a esperança de uma vida feliz Ah, estourou um balão, aí acabou Vamos lá de novo Vamos lá, vamos lá Gente, passar essa fita Você vai pegar um pedacinho de fita durex Botar na ponta dela no arco, no aro ali E ela vai segurar e você vai passando isso daí, ó É paciência Olha, mas essa decoração, ela dura 15 dias Num ambiente que não seja quente E não tenha vento, tá? Então, meu filho, você faz o seu Natal Vai passar essa decoração, vai estar linda, maravilhosa Depois eu coloco pisca nela, tá? Você pode colocar pisca, pisca, pisca Pode botar mais adereços Agora, uma fita durex Pra gente colar os balõezinhos, gente, ó Bota um pedacinho de fita durex Ó Em cada balão Encostou ali, ela fica Não vai cair Perdi a ponta Eu preciso de ti Eu preciso de ti Deixar mais um dia Que Deus me deu Pra ser feliz E agradecer Montarei o teu nome Te adorarei Obrigado, Deus Por dia Feliz Preciso de ti Eu preciso de ti Eu preciso de ti Eu preciso de ti Sem a tua presença Não viver Vamos lá, pessoal Se inscreve Deixe as suas dúvidas, tá? Isso aí Esse aqui que eu tô colocando É um Uma decoração de Natal Que você pode preencher Esse aro todo Com decoração de Natal Botar mais laço Eu vou botar dois laços Mas você pode botar Mais laços, tá? Eu tô botando um pisca Mas como tem muita claridade aqui Não vai dar pra ver direito Sem a tua presença Sem a tua presença Não me verei Sem a tua presença Não me verei Ela é minha segurança Ela é minha esperança De uma vida Feliz De uma vida Feliz Ela é minha segurança Olha o alfinetinho, tá? Você compra a sacolinha Desse alfinete Por dois reais Na central de aviamentos Onde tem Vem Armarinhos Onde vende linha Essas coisas Comprou uma sacolinha De alfinetes É bom É útil pra tudo Então, gente Olha Os balões maiores Você pode ser A sete Seis e cinco Os menorzinhos Você pode encher A três ou quatro Ok? E o suporte É cano PVC Que vai ter explicação Depois pra você E a música de fundo, gente Espero que você goste, né? É um louvor ao nosso criador E a letra é minha Obrigadão Obrigado Olha, você pode colocar esse daqui Aonde você quiser Então Pode fazer o que você quiser Obrigadão Espero que você tenha gostado Muito obrigada Eu preciso de você